Nós começamos por apoiar a Aurora a instalar o seu projeto. A Aurora consegue instalar o seu pomar de marmelos aqui no Alentejo e nós passados uns anos conseguimos, com parte da sua produção, fazer um néctar e entregar aqui aos portugueses no final aquilo que é um néctar maravilhoso e original. O Centro de Frutologia Compal foi criado há mais de 10 anos com a ideia de promocionar a fruta portuguesa. A academia é um dos pilares do Centro de Frutologia Compal e o objetivo é aqui dar formação e potenciar a produção de fruta. É aqui que nós temos um projeto de formação anual em que os 12 candidatos fazem um processo todo de formação durante cerca de 4 meses, apresentam um projeto de instalação do seu projeto de frutícola e no final os 3 melhores projetos ganham uma bolsa para instalarem o seu projeto. E é o caso da Aurora que ganhou há uns anos atrás para criar exatamente este projeto de marmeleiros no Alentejo e aqui este projeto, esta campanha que estamos a fazer é aqui a materialização e quase o fechar do ciclo. Aqui a ideia foi contar a história, não precisámos de inventar nada porque a história está cá toda, a história é a verdade. É esta ideia de que a Aurora sempre sonhou com marmeleiros e com fruta conseguiu instalar aqui o seu pomar e agora Compal consegue transformar este produto num néctar único que só Compal poderia fazer. Era uma vez uma menina chamada Aurora, gostava da terra e dos tratores... Gostava e gosto, sempre quis plantar marmeleiros. Acreditamos que tem um potencial de falar da marca como um todo e de aproximar a marca ao consumidor e de explicar lá está esta frutologia e esta ciência de trabalhar a fruta. Só Compal poderia transformar um marmelo num néctar, só Compal poderia fazer este apoio à Aurora para para elas instalar a sua produção e depois materializá-lo num produto e portanto acreditamos que ao falar de uma edição limitada na verdade estamos a falar da marca Compal como um todo. Ok, tensão, plantar, ação! Cada produto que lançamos dentro da Gama Origens tem uma origem específica e portanto aqui nós temos marmelo do Alentejo que é único na verdade, não há muita produção de marmelo no Alentejo e portanto esta produção teria que valorizar a sua origem e portanto faria todo o sentido ser dentro da Gama Compal Origens. E aí E aí E aí Danana.